Um homem de 35 anos de idade foi detido pela Polícia Militar ontem à tarde após tentativa de furto em uma borracharia localizada na rotatória da rodovia BR-163 na região do Parque das Nações, em Dourados. Ele tentou furtar uma pistola pneumática e uma bicicleta. Acabou agredido e detido por populares que impediram o furto. O corpo de bombeiros foi acionado e o homem é encaminhado até a UPA, a unidade de pronto-atendimento. Após cuidados médicos, ele foi conduzido até a DEPAC, Delegacia de Pronto-Atendimento Comunitário, e autuado em flagrante por tentativa de furto.